Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos continuando o segundo vídeo aqui do nosso quadro para construir o seu próprio Propeller Clock. Você sabe que ele gera imagens bem legais utilizando LEDs que giram. Mas e o princípio de funcionamento dele? Como ele funciona de verdade? Pegar para programar mesmo, você sabe? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Inclusive você vai aprender a formar o número 1 nele. Dia 7, sexta-feira agora, nós teremos uma promoção da CNC 2.1, a promoção de Natal. E ela estará com 22% de desconto. Então lá na nossa loja, a partir do dia 7 estará disponível. É só ir no link aqui na descrição. Corra para não perder a sua. E se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, produto vem bem embalado, é no Baú da Eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. Então galera, bora assistir esse vídeo que está massa demais. Esse daqui é o nosso primeiro protótipo de PCI do Propeller Clock que nós estamos desenvolvendo. Com certeza haverão outras. Por que com certeza? Porque eu estou pensando, estou tendo várias ideias de várias melhorias que dá para implementar nele. E segundo que projetar de uma vez só é muito complexo. Por que? Além de você posicionar os componentes eletrônicos de forma a funcionarem, o microcontrolador funcionar certinho, os LEDs acenderem, você tem que tomar cuidado com o centro de massa. Porque é um negócio que vai girar, galera. Então imagina a complexidade. Levar em conta, além do circuito eletrônico, toda a questão física envolvida, a massa dos corpos e tudo mais, para posicionar de uma forma que gire sem tripidar. Então para poder demonstrar os princípios de funcionamento para você, nós vamos usar aqui bastante gambiarra, bastante cola quente, para colar os componentes, achar o centro de massa e fazer ele funcionar. Vocês vão ver que é muito legal o princípio de funcionamento. E depois nós vamos aperfeiçoando. Tenho várias ideias para deixar ele cada vez mais preciso e com cada vez mais qualidade o holograma projetado. E vocês vão acompanhando todas essas melhorias e aprendendo eletrônica cada vez mais. A primeira coisa que eu vou fazer é colar essa célula de íons de lítio. Esse daqui é o modelo 18650. Eu vou colar mais ou menos dessa forma. Colocar bastante cola quente porque não pode soltar. Nós também vamos precisar de um módulo deste daqui, que contém o TP4056 e outros circuitos integrados, que fazem tanto o controle da carga da bateria como da descarga. Porque a nossa bateria de lítio não pode descarregar demais, senão ela se danifica e também não pode carregar demais. Dessa forma é só conectar o conector USB para carregar a nossa bateria. Vou utilizar também essa chave para poder ligar e desligar o nosso circuito. Eu sei que a bateria é um ponto fraco do nosso propeller agora, porque ela vai acabando e é a necessidade de recarregar. Mais para frente nós vamos corrigir isso. Mas tenha em mente que a bateria dura muito, galera. Ele girando, claro que isso vai depender da animação que você fizer com os LEDs, mas vai durar em torno de 3, 4 horas pelos testes que eu estou fazendo no laboratório com as animações aqui que eu fiz. Então vocês podem ver que é bastante tempo. Depois nós vamos pegar este cooler, que nós vamos usar como motor. Poderíamos usar qualquer motor de corrente contínua. O cooler é o motor brushless, ou seja, sem escovas. Vamos utilizá-lo porque além de já ter sistemas com rolamento, ele tem uma grande área de contato para que possamos colar o nosso propeller clock nele. Assim o nosso propeller clock fica bem fixo. Antes de colar o cooler, eu vou colocar o propeller dessa forma, em cima dessa haste de metal, para ver se eu acho mais ou menos o centro de massa. Como a pilha é a mais pesada do conjunto inteiro, provavelmente o centro de massa vai estar perto, próximo, bem próximo ao centro dela. Depois você vai colando e descolando, colando e descolando, que nem eu estou fazendo diversas vezes, fiz mais de 12 vezes, para achar o melhor ponto de massa possível aqui. Depois que você achou mais ou menos o centro de massa, você tem que achar uma base para fixá-lo. Por enquanto eu vou escolher essa madeira mesmo, e vou fixá-lo dessa forma. Depois nós podemos deixar ali na posição vertical, em vez da horizontal. Mas como é só para teste, assim está ótimo. Você também vai precisar posicionar o imã com a polaridade correta. Vocês podem ver que o sensor de efeito RAW que nós temos no nosso propeller, ele só liga com certa polaridade. E daí nós vamos posicionar o imã. Eu vou colar aqui com cola instantânea, de forma que ao passar ele acione os LEDs. Basicamente é isso. O imã no nosso conjunto vai determinar aonde a nossa animação começa. Nós sabemos então que toda vez que o nosso sensor RAW passa na frente do imã, ele acende os nossos LEDs. No caso aqui, toda vez que ele passa na frente do imã, os nossos LEDs piscam quatro vezes bem rápido. Olha lá. Piscou quatro vezes, piscou quatro vezes, piscou quatro vezes. Se ficar em cima do imã, fica piscando infinitamente. Você não consegue identificar as piscadas, pois elas são muito rápidas. Então, Marlon, eu sei disso, mas como que ele consegue formar aquelas imagens que você colocou no primeiro vídeo? Você escreveu seu nome, colocou o professor Marlon lá, colocou um relógio também, ou seja, teve números e tal. Como que ele gera essas imagens? Nessa posição aqui, os LEDs estão piscando. Porém, você vê eles somente em um lugar. Está vendo? Eles estão nesse risco aqui, nessa posição angular. Se eu começo a girar, se eu começo a dar velocidade angular para o meu propeller clock, o que vai acontecer com ele? Você vai começar a distanciar uma piscada da outra. Isso vai criar um holograma para o seu cérebro. Isso vai enganar o seu cérebro. Deixa eu mostrar melhor. Eu vou ligar agora o nosso propeller. Olha só que louco. Vocês estão percebendo que tem quatro riscos parados no nosso propeller? Então, toda vez que o nosso propeller passa no imã, ele dá uma piscada, duas, três, quatro, e desliga os LEDs. Passou no sensor, uma, duas, três, quatro. E esses riscos são formados de formas separadas um do outro. Esse espaço aqui representa o tempo na qual na programação, ou seja, lá no delay, eu deixei eles desligados. E esse intervalo aqui é o tempo na qual eles ficam ligados. Basicamente, antes você só via um risco, porque nós não tínhamos velocidade angular. Ou seja, as piscadas aconteciam no mesmo lugar, na mesma posição. Aqui, como nós estamos acelerando, o tempo na qual o LED fica apagado é muito perceptível, pois nós temos velocidade angular. Para você entender certinho, vamos fazer uma analogia. Imagine que um carro acelerando e desacelerando em uma pista represente esse movimento angular, essa velocidade de rotação aqui. E você está dentro do carro com a janela aberta, com um monte de bolinhas na mão. E essas bolinhas representam os LEDs. Imagine também que você está jogando essas bolinhas para fora da janela, com tempos exatos entre uma e outra. Por exemplo, você joga uma, depois de um segundo joga outra, depois de um segundo joga outra. Sempre precisa esse tempo. Você concorda que se o carro estiver parado, as bolinhas irão cair no mesmo lugar, que era o que estava acontecendo aqui com o nosso propeller. Ele estava parado, o LED piscando representa você jogando a bolinha. Então, todas as bolinhas, toda a piscada do LED caiu no mesmo lugar. Agora, imagine que esse carro está 100 por hora, e você continua jogando uma bolinha a cada segundo. Concorda que quem está olhando lá de fora vai ver essas bolinhas bem mais distantes uma da outra? E se você acelerar mais ainda o carro, mais distante vai ficar uma bolinha da outra? Porque como a velocidade do carro aumentou, nesse um segundo, na qual você joga uma bolinha depois a outra, o carro percorreu muito mais espaço. É o que está acontecendo aqui. E se o carro diminui a velocidade, também diminui a distância entre as bolinhas, que seriam esses nossos LEDs. Se eu diminuir a tensão da fonte aqui, eu estou em 12. Vou colocar para 8. Olha só como diminuiu o espaço entre elas. Vou diminuir ainda mais, vou colocar 7. Então, nós diminuímos a velocidade do carro, as bolinhas ficaram mais pertas. Vamos aumentar a velocidade do carro para 12 volts. As bolinhas vão ficando cada vez mais longas. E vocês podem perceber que a posição da primeira disparada dos LEDs é fixa, né? Por causa do nosso imã, por causa do nosso sensor. Se não tivesse o nosso sensor, a imagem ia ficar rodando o tempo todo. Por isso que nós utilizamos ele. Claro, se nós conseguíssemos um RPM muito estável, nós conseguiríamos achar um ponto na qual, se disparasse o LED, ele ficaria parado, sem o sensor. Mas é muito mais fácil pôr o sensor, né, galera? Porque tem muitas variáveis envolvidas aqui. E é a partir dessa lógica que nós podemos utilizar o tempo na programação do acionamento e do desacionamento do LED para poder gerar figuras, imagens e tudo mais. Claro que a resolução, ela vai depender do tamanho do LED, né? Por exemplo, aqui eu estou utilizando LEDs de 5 milímetros e poderia estar utilizando de 3 milímetros e um mais perto do outro também. Isso aumentaria a resolução. Você também tem que levar em conta o tempo na qual o sensor consegue perceber o imã. Vocês podem ver que é um tempo longo até. Porque o imã, meu imã além de forte, ele tem uma área muito grande. O ideal seria um imã bem fininho, só para ficar o mínimo de tempo possível acionando o sensor. Mas isso são coisas mais complexas que nós vamos discutir em outros vídeos. Nós vamos evoluir muito esse cara aqui. Aqui está a nossa programação. Ela é uma programação bem simples, escrevi rapidinho ela aqui. Não tem segredo nenhum. Não me preocupei em resumir ela, tá galera? Porque eu quero mostrar de forma menos trabalhada possível, né? Mais grossa possível assim. Então aqui nós declaramos do pino 2 até o pino 11 como saída. Poderíamos ter utilizado o comando de repetição for para ter declarado todos como saída, economizando tempo aqui. O pino 13 eu declarei como uma entrada e também ativei os resistores de pull-up internos. Dentro do Void Loop, basicamente eu disse que se a leitura digital do pino 13 for igual a low, ou seja, se o nosso propeller passou pelo imã e o imã foi detectado, eu mando ligar todos os LEDs, espero 1 milissegundo, mando desligar todos os LEDs, espero 5 milissegundos. Mando ligar todos os LEDs, espero 1 milissegundo, mando desligar e 5. Basicamente é esse bloco aqui copiado e colado 4 vezes. Este representa o tempo na qual os LEDs ficam ligados, 1 milissegundo. E este é o tempo na qual os LEDs ficam desligados. Dessa forma a gente cria uma linha bem fininha de LEDs e o espaço entre eles fica grande porque esse delay é grande. E essa foi a animação que vocês viram, aqueles 4 riscos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar somente um desse cara aqui, somente uma piscada dos LEDs. Vamos apagar os outros. Pronto. Agora nós vamos desligar o nosso Arduino e conectar o cabo USB. Tem que desligar a chave, tá galera? Bom, está feito o upload, vamos desconectar o cabo, ligar o Arduino e ligar a fonte que alimenta o cooler. Olha só que interessante. Então nós vemos somente um risco em vez de 4. Para que fique mais bem explicado, nós vamos agora fazer com que ele projete o número 1 aqui no nosso propeller clock. Nós estamos fazendo a programação toda manual, tá galera? Para mostrar para vocês como realmente é o princípio da coisa. Depois, existem outros, vários métodos, inclusive softwares que nós podemos criar em Visual Basic. Somente para a gente, sei lá, dar um círculo com vários pontinhos, nós desenhamos o que a gente quer e daí ele já faz o código e manda para o Arduino prontinho. Ou seja, a gente só escolhe o desenho que a gente quer. O motor do nosso cooler está rodando no sentido anti-horário. É importante, pois nós temos que saber de onde para onde nós vamos começar a formar o nosso número e vamos colocar o número 1 de pé. O eixo do nosso propeller vai estar mais ou menos aqui e aqui nós vamos ter os 10 LEDs, que é só uma representação. Os LEDs estão girando e qual que é a primeira parte que o nosso LED atinge o número 1? Não é aqui nesse pezinho? Então nós não teríamos que acender um LED nessa posição para poder formar esta primeira parte aqui? É claro que o número não vai ficar perfeitamente em 90 graus, ele vai acompanhar o raio na qual ele gira, né? O nosso LED, o primeiro LED que nós temos que acender é aqui para formar essa base. Depois subir reto e descer esse biquinho aqui do 1. Para que fique mais fácil, a primeira coisa que nós vamos fazer é esta parte aqui do 1. Esta parte vertical do número 1. Devido ao fato de eu ter posicionado o ímã aqui, nossa projeção começa mais ou menos nesse ângulo e nós queremos um nesse ângulo. Então teremos que dar um tempo daqui até aqui para começar a acender o nosso LED. Ou seja, no momento em que o propeller passa no sensor RAW até acender o LED, tem que ter esse tempo aqui. Então vamos lá para a programação. Então basicamente, depois que o sensor RAW detectar o ímã, nós vamos esperar um tempo para que o 1 fique na vertical. Não sei quanto tempo é, eu vou chutar aqui uns 10 milissegundos. Depois nós vamos fazer aquele pedacinho do 1. E não precisa ser tão comprido assim o número 1. Então eu vou tirar o LED 2 e o LED 11. Depois nós vamos esperar um tempo e esse tempo vai ser o tempo na qual os LEDs ficam ligados. Para formar só um resquinho bem fino, vamos colocar aqui um milissegundo. Depois nossos LEDs desligam. Aí nós não precisamos mais desse tempo. Vamos fazer o upload para ver como que está. É na tentativa e erro mesmo, galera. Feito o upload, vamos ver como é que ficou. Nossa, cagada, hein? Ó, quase em cima, galera. Dá para diminuir um pouco o tempo do começo para formar essa parte aqui, ó. Deixar um pouquinho menos aquele tempo do início. Porque o tempo entre a detecção do ímã até aqui, 10 milissegundos, foi muito grande. Aqui na programação, então, vamos colocar... 8. Vamos ver como ficou agora. Opa, 8 milissegundos. Está ótimo, olha só. Ficou muito bom, galera. Beleza. Essa parte do 1 está formada. Agora vamos formar essa. Esta parte, nós podemos perceber que vamos usar o último LED para fazer ela. Basta deixar esse LED ligado durante um período de tempo. Esse tempo vai ter que ser antes dos 8 milissegundos. Pois essa partezinha aqui, ó, começa antes dessa linha vertical. Um pouquinho antes. O LED, então, que nós vamos acionar é o LED 11. Então, deixa eu voltá-lo para cá. Nós vamos acioná-lo antes desse tempo. Eu acho que mais ou menos um milissegundo antes. Então, vamos colocar aqui um delay. E aqui vamos colocar um. Por quê? O delay não é 8, que tem que ser entre a detecção do ímã e ligar esses LEDs? Então, temos que manter a soma até chegar nesse bloco com 8. 1 mais 7, 8. E esse cara aqui liga no 7, enquanto esse liga no 8. Pois o programa roda de cima para baixo, da esquerda para a direita, né, galera? Para fazer aquele pininho. Vamos ver no que deu. Vocês conseguem notar que nós temos o nosso pininho. Só que ele está muito pequeno. Vamos dar, então, a diferença de uns 2 milissegundos. Então, aqui vai para 5 e aqui vai para 3. Ah, agora ficou bem melhor. Eu vou deixar ele um pouco menor para manter a proporção, tá? Senão vai ficar muito feio. Para isso, nós vamos tirar alguns LEDs aqui. Eu vou tirar 4 LEDs. Vamos ver como fica. Ah, ficou bem melhor. Agora, nós vamos fazer essa outra parte aqui do número 1. É só manter ligado esse LED um pouco mais. Percebam que o 11 liga e aqui ele desliga. Nós vamos, então, colocar um delay aqui para ele demorar um pouco mais para desligar. 3 milissegundos está bom. Funcionou muito bem. Vocês podem ver que nós temos outro terminalzinho. Agora, basta fazer o biquinho do número 1. E o biquinho do número 1, ele vai ocupar pelo menos, acho que, 2 ou 3 LEDs. Acredito que 3 ou 2. Vamos ver. Imagine os LEDs vindo de cá para cá. Quem que vai ter que acender primeiro? Primeiramente, o LED posicionado aqui. E depois, o LED posicionado aqui. Porque esse LED está mais distante dessa faixa de LED que gira nesse sentido. Então, ele vai ter que agora ligar o nosso LED 7. Ele vai ligar depois de desligar todos. Nós vamos colocar mais ou menos 1 milissegundo aqui. Então, ele liga. Aí, ele desliga. Aí, ele liga de novo. E agora, ele precisa desligar. Então, depois de mais 1 milissegundo, vou desligá-lo. Bom, eu acho que vai ter alguns erros aqui, mas daí nós vamos corrigindo. Não dá para imaginar tudo de uma vez também. Olha só o que aconteceu. Essa perninha aqui ficou maior por causa do tempo que nós inserimos. O tempo, esse delay de cima influenciou nesse de baixo. Esquecemos de descontar. E ele ficou muito comprido aqui. Então, eu acho que já dava para ter pego o LED de baixo. Vamos tentar fazer isso então. Em vez de usar o LED 7, vamos utilizar o 8. E aqui, como nós temos 2 segundos, vamos colocar 1 para dar 3 milissegundos para o 11. Olha só, pessoal. Nosso 1 já está ganhando forma. Só uma coisa está me incomodando. Estão percebendo que esse risco vertical aqui, ele está muito grosso? É porque nós estamos deixando o tempo demais ele ligado. Daí ele fica grosso mesmo. Em vez de 1 milissegundo, vamos tentar por metade, 0.5. Então, aqui, no tempo na qual 7, 8, 9, 10 fica ligado e depois desliga, vamos colocar 0.5. A função aceita sim, tá? Ah, deu uma afinada boa. Olha só que interessante, galera. Então, está aí o nosso 1. Claro que dá para melhorar, mas é só para dar uma base para você de como fazer a programação do Propeller Clock de forma bem grossa, bem crua. E depois, é claro, tem métodos para você deixar muito mais prática essa programação. Demorei aqui, acho que foi 12 minutos para poder fazer esse 1. Imagina se tivesse que fazer um monte de animação e tudo mais, né? Vários números, esse número piscando, esse número se mexendo, uma animação. Seria uma dor de cabeça tremenda. Porém, existem vários meios, muitas ferramentas na programação, não só em si, que vão nos ajudar a construir um software para só mandar o que a gente quer para o nosso Propeller. Eu espero que você tenha entendido o princípio de funcionamento, espero que tenha ficado mais claro aí na sua mente. Nós temos muita coisa para evoluir ainda no Propeller Clock. Vai ter projeto para caramba. Nós temos muitos projetos aqui no canal. Pensa, está dando dor de cabeça para caramba, mas eu gosto demais de projetar e mostrar para vocês, hein, galera? Então tá, não esqueçam de compartilhar, curtir esse vídeo, não esqueçam dos nossos cursos também, do Baú da Eletrônica. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E aí E aí E aí E aí E aí